Mais um diazinho de treino hoje, sabadão Acordei cedo pra ir treinar, já já tenho que trabalhar E agora aqui ó, quem tá aqui com nós ó Açaizinho hein Pra dar aquela energia agora ó Rapaz Bugarelli, você já era Felipidade, você acha que vai ser fácil né de mim? Olha esse mamilo aqui ó Olha aqui esse mamilo Olha eu achei que ia ser muito mais fácil Muito mais fácil É... Deixar de comer as coisas É... Deixar de beber todo dia É... Treinar Mas eu percebi que não é Assim fácil Eu achei que ia ser muito fácil Boa noite Boa noite, tudo bem? Tudo É... Me vê o número 1 com o Mega Mac Grande, por favor Bebida? Coca-Cola Valeu, alguma coisa? O Nuggets Nuggets? É Com 4 ou com 10? Com 10 Molho? Qual que tem? Dijon Acabei de chegar em casa Acabei de fazer um pedido maravilhoso Tava morrendo de saudade Tô até feliz pra caralho E tá aqui ó Batatinha Big Mac O meu objetivo é emagrecer mais do que eu já emagreci E ganhar essa disputa aí do Felipe Que não é muito difícil né Porque o Felipe ele bebe todo dia Ele é um cara muito desleixado Ele come muito errado, entendeu? Bom, nessa última semana galera Eu fiquei em Campo Grande Eu fiquei 7 dias de repouso Eu arranquei 3 dentes do siso E... Por esse motivo eu não treinei E eu só comia alimentos líquidos Ou seja, só tomava Não comia nada Então agora eu tirei os pontos ontem Vou ficar 15 dias parado Infelizmente Mas eu vou tentar recuperar esse tempo perdido aí no esporte Com alimentação Eu tô seguindo firme e forte 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 com alimentação Olha, no que se trata de desistir mesmo No que se refere Eu já pensei bastante em desistir sim Já pensei em largar a mão Isso aí De comer besteira, de beber todo dia Como eu fiz essa última semana que eu exagerei um pouco Vocês estão vendo, vocês viram no vídeo aqui Mas eu tô tentando aí Tamo firme e forte aí Minhas fãs Queria mandar um beijo aqui para as minhas fãs do time da Ale Ai, ai Eu não pensei em nenhum momento em desistir Porque não foi tão difícil para mim assim Desde o começo A alimentação e os treinos Para mim foi tudo numa boa E eu sempre fui esportista, né Os últimos cinco anos da minha vida Que eu deixei a desejar E fiquei estagnado no quesito esporte Então, para mim é tranquilo Eu não pensei em desistir em nenhum momento Chupa, Felipe Eu não sei o que é Eu não sei o que é Se inscreva no canal.